O Jardim Secreto, parte 18 Mary achou que estava até mais interessado do que ela própria, com seus grandes olhos e pesados caixas de cabelo. — Não sabia que os pássaros poderiam ser desse jeito — disse ele —, mas se você fica em um quarto, nunca vê as coisas. — Quantas coisas você sabe? Sinto como se você já estivesse entrado naquele jardim. Ela não sabia o que dizer, então não disse nada. Ele, evidentemente, não esperava uma resposta e, no momento seguinte, surpreendeu-a. — Vou deixar que veja uma coisa — disse ele. — Você viu aquela cortina de seda cor-de-rosa pendurada na parede acima do console da lareira? Mary não a tinha percebido antes, mas levantou os olhos e a viu. Era uma cortina de seda macia que se dependurava sobre o que parecia ser alguma foto. — Sim — respondeu ela. — Há um cordão dependurado nela — disse Colin. — Vá e puxe-o. Mary levantou muito confusa e achou o cordão. Quando o puxou, a cortina de seda recou sobre os anéis, deixando uma foto à mostra. Era a foto de uma menina com o rosto risonho. Tinha os cabelos brilhantes, amarrados com uma fita azul, e os olhos lindos e alegres eram exatamente iguais aos olhos infelizes de Colin. Daquela cor cinza ágata e parecendo duas vezes maiores do que verdadeiramente eram, por causa dos cílios pretos em todo o seu contorno. — É minha mãe — disse Colin queixoso. — Não entendo por que ela morreu. Às vezes a odeio por ter morrido. — Que estranho — disse Mary. — Se ela estivesse viva, creio que não estaria sempre doente — resmungou-lhe. — Ouso dizer que eu acabaria sobrevivendo também. — E meu pai não odiaria olhar para mim. — Ouso dizer ainda que eu teria as costas fortes. — Puxa a cortina novamente. Mary obedeceu e retornou ao seu escabelo. — Sua mãe é muito mais bonita do que você — disse ela. — Mas os olhos são exatamente iguais aos seus. — Pelo menos são da mesma forma e cor. — Por que a cortina está puxada sobre o retrato? Ele se moveu desconfortavelmente. — Eu os obriguei a fazer isso — disse ele. — Às vezes não gosto de vê-la olhando para mim. — Ela sorri muito enquanto estou doente e miserável. — Além disso, ela é minha e não quero que ninguém a veja. — Houve alguns momentos de silêncio. Então Mary falou. — O que a senhora Medlock faria se descobrisse que vinha aqui? — Perguntou ela. — Faria o que quer que eu lhe dissesse para fazer. — Respondeu ele. — E eu lhe diria que queria que você viesse aqui e conversasse comigo todos os dias. Estou feliz que veio. — Eu também — disse Mary. — Virei sempre que puder. — Mas hesitou. — Vou procurar a porta do jardim todos os dias. — Sim, faça isso — disse Colin. — E me conte tudo depois. Ele ficou pensando por alguns minutos, como fizera antes, então falou novamente. — Também acho que deve ser um segredo — disse ele. — Não lhes direi nada até que descubram. — Posso mandar sempre a enfermeira para fora do quarto e dizer que quero ficar sozinho? — Você conhece a Marta? — Sim, conheço-a muito bem — disse Mary. — Ela me serve. Ele fez sinal com a cabeça em direção ao corredor externo. — Ela está dormindo no outro quarto. A enfermeira foi embora ontem para ficar a noite toda com a irmã e sempre faz Marta me atender quando quer sair. Marta deve dizer-lhe quando vir aqui. Mary então compreendeu a aparência perturbada de Marta quando lhe fez perguntas sobre o choro. — Marta sabia de você o tempo todo? — disse ela. — Sim, ela me atende com frequência. A enfermeira gosta de escapar de mim, então Marta vem. — Já estou aqui por muito tempo — disse Mary. — Devo ir embora agora? Seus olhos parecem sonolentos. — Queria dormir antes que me deixe — disse ele com timidez. — Feche os olhos — disse Mary, puxando seus cabelos para mais perto. — Farei o que minha ama costumava fazer na Índia. Darei tapinhas em sua mão e afagarei, cantando bem baixinho. — Talvez eu goste disso — disse ele sonolentamente. De alguma maneira senti a pena dele e não queria que ficasse acordado. Apoiou-se então na cama e começou a afagar e dar tapinhas nas mãos dele, enquanto entoava um cântico bem baixinho em um dialeto hindu. — Isso é bom — disse ele com ainda mais sono e ela continuou a cantar e a afagar. Mas quando o olhou novamente, os cílios pretos pousavam próximos do rosto, porque os olhos estavam fechados e ele estava dormindo profundamente. Levantou-se devagar, pegou sua vela e saiu furtivamente, sem fazer barulho. O pântano estava escondido na névoa quando a manhã chegou e a chuva não parava de se derramar. Não poderia haver nenhuma saída de casa. Marta estava tão ocupada que Mary não teve oportunidade de conversar com ela, mas à tarde pediu a criada que viesse e se sentasse com ela no quarto. Veio trazendo a Mia, que estava sempre trecotando, quando não tinha mais nada para fazer. — Qual o problema contigo? — perguntou Marta, tão logo se sentaram. — Você olha como se tivesse alguma coisa para dizer. — Eu tenho. — Descobriu o que era o choro — disse Mary. Marta deixou seu tricôr cair em seu joelho e olhou atentamente com olhos sobressaltados. — Você não descobriu — exclamou ela. — Nunca! — Ouviu o choro à noite — Mary continuou. — Então levantei e fui ver de onde vinha. — Era Colin. — Eu o descobri. — O rosto de Marta ficou vermelho com um susto. — Ah, senhorita Mary — disse quase chorando — você não deveria ter feito isso. — Você não deveria. Você vai me trazer problemas? Nunca lhe disse nada sobre ele, mas você vai me trazer problemas. Vou perder meu emprego. E o que mamãe vai fazer? — Não vai perder seu emprego — disse Mary. — Ele ficou feliz por eu ter ido. — Conversamos bastante e ele disse que estava feliz. — Estava? — gritou Marta. — Você tem certeza? — Não sabe como ele fica quando qualquer coisa o irrita. — É um garoto grande que chora como um bebê. Mas quando fica furioso, grita bastante, só para nos amedrontar. Ele sabe que não somos donas de nossos próprios narizes. — Ele não estava irritado — disse Mary. Perguntei a ele se deveria ir embora e me fez ficar. Ele me fez perguntas, me sentei em grandes cabelos e conversei com ele sobre a Índia, o Pinta-Roxo e os jardins. Não me deixou ir, mas me deixou ver a foto de sua mãe. Antes de ir embora, cantei para ele dormir. Marta falou bastante com a voz entrecortada e com espanto. — Mal consigo acreditar em você — protestou ela. — É como se você tivesse caminhado diretamente para uma cova de leão. Se ele tivesse agido como na maioria das vezes, teria tido um acesso de raiva e despertado a casa inteira. Nunca deixa que estranhos olhem para ele. — Ele me deixou olhá-lo. Eu o olhei o tempo todo e ele me olhou. — Olhamos espantados um para o outro — disse Mary. — Não sei o que fazer — Marta gritou agitada. — Se a senhora Medlock descobrir, vai achar que desobedeci e lhe contei sobre o menino, então vou ser levada de volta para a mamãe. — Ele ainda não vai dizer nada sobre isso à senhora Medlock. — Será um tipo de segredo, pelo menos no princípio — disse Mary com firmeza. — Ele diz que todos são obrigados a fazer o que ele quer. — Sim, isso é verdade. — É um mau garoto — suspirou Marta, limpando a testa com o avental. — Ele disse que a senhora Medlock também o obedece. Ele quer que eu vá conversar com ele todos os dias e você deve me avisar quando ele me quiser. — Eu — disse Marta — vou perder meu emprego, com certeza. — Não vai perder. Seja o que está fazendo ou o que ele quer que faça, e todos têm ordens para obedecê-lo — argumentou Mary. — Você está querendo dizer — gritou Marta, com os olhos bem abertos — que ele foi bom para você? — Acho que ele quase gostou de mim — respondeu Mary. — Então você deve ter feitiçado ele — decidiu Marta, soltando um longo suspiro. — Você quer dizer com mágica? — perguntou Mary. — Ouvi muito sobre mágica na Índia, mas não sei fazê-la. Entrei simplesmente em seu quarto e fiquei tão surpresa ao vê-lo que fiquei olhando para ele assustada. Ele se virou e me olhou, assustado também. E ele pensou que eu era um fantasma ou um sonho, como eu também achava que ele o fosse. E foi tão estranho estarmos ali sozinhos no meio da noite e não conhecendo um ao outro, que começamos a nos fazer perguntas. E quando lhe perguntei se devia ir embora, ele disse que não. — O mundo está acabando — disse Marta, com uma voz entrecortada. — Qual é o problema com ele? — perguntou Mary. — Ninguém sabe ao certo — disse Marta. O Sr. Craven enlouqueceu logo que o menino nasceu. Os médicos achavam que ele teria que ser posto em um manicômio. Foi porque a Sra. Craven morreu, como lhe disse. Ele não queria ver o bebê. Ele só esbravejou, dizendo que seria outro corcunda como ele e que seria melhor que morresse. — O Corning é um corcunda? — perguntou Mary. — Não aparenta ser. — Não é ainda — disse Marta. Mas ele começou tudo errado. Mamãe dizia que havia problemas suficientes e emoções fortes na casa para fazer qualquer criança ter comportamentos errados. Estavam com medo de que suas costas fossem fracas e cuidam disso sempre. Mantendo-o deitado e não deixando-o caminhar. Uma vez fizeram-no usar um dispositivo que escora, mas ele se queixou tanto que ficou doente por completo. Um médico famoso, então, veio vê-lo e o fez tirar o dispositivo. Ele conversou com outro médico de uma maneira bastante áspera, porém educada. Disse que houve muito medicamento e que deixaram o menino muito à vontade. — Acho que ele é um menino muito mimado — disse Mary. — Ele está pior agora do que sempre foi — disse Marta. — Não vou dizer que não estivesse bastante doente. Teve tosses e resfriados que quase o mataram duas ou três vezes. Uma vez teve febre reumática e outra vez febre de foide. — Ah, a senhora Madlock levou um susto na ocasião. Ele enlouqueceu porque ela estava conversando com a enfermeira, simplesmente achando que ele não estava escutando nada. Então disse — Ele vai morrer dessa vez com toda certeza e vai ser melhor coisa para ele e para todos. E quando foi olhá-lo, lá estava ele com os grandes olhos abertos, olhando-o assustado, tão sensível quanto ela própria estava. Ele não sabia o que aconteceria, mas ele simplesmente olhou assustado para a governanta e disse — Dê-me um pouco d'água e pare de conversar. — Acha que ele vai morrer? — perguntou Mary. Mamãe diz que não há como uma criança viver, uma vez que não respira ar fresco e não faz nada, exceto deitar de costas, ler livros ilustrados e tomar remédios. Ele está fraco e odeia quando é levado para fora de casa. Além disso, fica resfriado com tanta facilidade que diz que é isso que o torna doente. Mary sentou-se e olhou para o fogo. — Eu me pergunto — disse devagar — se não lhe faria bem sair para o jardim e ver as coisas crescerem. Isso me fez bem. — Um dos piores ataques que já teve — disse Marta. Foi uma vez que o convidaram para sair até onde as roseiras estão, ao lado da fonte. Ele vinha lendo uma notícia em um jornal sobre pessoas que adquiriram algo chamado resfriado das rosas. Então começou a espirrar e dizer que o tinha contraído. Então um novo jardineiro, por não saber das regras, passou por ali e o olhou curioso. Ele se enfureceu e disse que o jardineiro olhou porque estava ficando corcunda. Chorou até pegar uma febre e ficar doente a noite toda. — Se alguma vez ficar furioso comigo, nunca vou vê-lo novamente — disse Mary. — Ele vai vê-la, se quiser — disse Marta. É melhor que saiba logo disso. Bem pouco tempo depois, uma campainha tocou e Marta parou de tricotar. — Acredito que a enfermeira queira que eu fique com ele um pouco — disse ela. — Espero que esteja de bom humor. Ficou fora do quarto por cerca de dez minutos e voltou então com uma expressão perplexa. — Bem, você o enfeitiçou — disse ela. Ele se levantou e está em seu sofá com seus livros ilustrados. Disse para a enfermeira se ausentar até às seis horas. — Fiquei esperando no quarto ao lado. Logo que ela se foi, me chamou e disse — Quero que Mary Lennox venha conversar comigo. E lembre-se que você não pode contar para ninguém. Vá tão rápido quanto possa. Mary estava disposta a ir logo. Não queria ver Colin tanto quanto queria ver Deacon, mas queria muito vê-lo. Havia um fogo creptando na lareira quando ela entrou no quarto. E, à luz do dia, viu que era, de fato, um quarto muito bonito. Havia ricas cores nos tapetes, nos objetos dependurados, nas fotos e nos livros que estavam nas estantes, fazendo-o parecer brilhante e confortável, apesar do céu acinzentado e da chuva que caía. Colin parecia mais como uma foto de si mesmo. — Estava envolto em um roupão de veludo e sentado contra uma grande almofada de brocado. Tinha uma mancha vermelha em cada bochecha. — Entre — disse ele. — Fiquei pensando em você a manhã toda. — Fiquei pensando em você também — respondeu Mary. — Você não sabe como a Marta é medrosa. Diz que a senhora Madlock vai achar que ela me contou sobre você, então vai ser mandada embora. — Ele amarrou a cara — vai e peça que ela venha até aqui — disse ele — está no quarto ao lado. Mary foi e a trouxe. A pobre Marta tremia de medo. Colin ainda estava de cara amarrada. — Você tem que fazer o que me agrada, ou não — reivindicou ele. — Tenho que fazer o que lhe agrada, senhor — titubeou Marta, enrubecendo. — Madlock tem que fazer o que me agrada? — Todos têm, senhor — disse Marta. — Bem, então se eu lhe ordenar que me traga a senhorita Mary, como o Madlock pode mandá-la embora se descobrir? — Por favor, não a deixe fazer isso, senhor — suplicou Marta. — Vou mandá-la embora se ela ousar dizer uma palavra sobre tal coisa — disse o mestre Craven de forma imponente. — Ela não gostaria disso, posso lhe garantir? — Obrigada, senhor — fez uma reverência. — Quero cumprir meu dever, senhor. — Fazer o que quero é seu dever — disse Colin de forma mais imponente ainda. — Vou cuidar de você. — Agora vá embora. — Quando a porta se fechou atrás de Marta, Colin viu que a senhorita Mary o estava olhando fixamente, como se estivesse especulando. — Por que me olha assim? — perguntou-lhe o menino. — No que está pensando? — Estou pensando em duas coisas. — Quais são? — Sente-se, diga-me. — Eis a primeira coisa — disse Mary, sentando-se no banco grande. — Uma vez na Índia, havia um menino que era um rajá. Tinha rubis, esmeraldas e diamantes grudados por ele todo. — Falava com seu povo exatamente como você falou com Marta. Todos tinham que fazer tudo o que ele mandava, imediatamente. — Acho que ele os mataria se não fizessem. — Farei com que me fale sobre rajás — disse ele. — Mas primeiro me diga qual era a segunda coisa. — Estava pensando — disse Mary — como você é diferente do Deacon. — Quem é Deacon? — perguntou-lhe. — Que nome estranho. Ela podia muito bem lhe dizer, pois achava que conseguiria conversar sobre Deacon sem mencionar o Jardim Secreto. Gostou de ouvir Marta conversar sobre ele. Além disso, estava louca para conversar sobre ele. Isso iria parecer trazê-lo mais perto. — É o irmão de Marta. Tem doze anos — explicou ela. Ele não é como nenhum outro menino no mundo. Pode encantar raposas, esquilos e pássaros, exatamente como os nativos da Índia encantam as serpentes. Toca uma música muito suave, uma flauta, e eles vêm e ouvem. Havia alguns livros grandes sobre a mesa, a seu lado, e ele puxou um para perto de si repentinamente. — Há uma foto de um encantador de serpentes neste livro — exclamou ele. — Venha vê-la. Era um livro lindo, com maravilhosas ilustrações coloridas, e ele mostrou-lhe uma delas. — Ele consegue fazer isso? — perguntou o menino, mostrando ansiedade. — Ele toca sua flauta, e eles ouvem — explicou Mary. — Mas não chama isso de mágica. Diz que é porque vive muito no pântano e conhece os jeitos dos animais. Diz que às vezes se sente como se fosse, ele próprio, um pássaro ou um coelho, pois gosta deles. Acho que fez perguntas ao pintar roxo. Foi como se conversassem um com o outro em suaves trinados. — Colin retornou para sua almofada. Seus olhos se tornaram cada vez maiores, e as manchas das bochechas pareciam queimar. — Fale-me mais sobre ele — disse o menino. — Ele sabe tudo sobre os ovos e ninhos — continuou Mary. — E sabe onde as focas, os texugos e as lontras vivem. Ele os mantém em segredo para que os outros meninos não achem seus buracos e os assustem. — Sabe sobre tudo que cresce ou vive no pântano. — Ele gosta do pântano? — disse Colin. — Como pode? É um lugar tão grande, vazio e melancólico. — É o lugar mais bonito — protestou Mary. Milhares de coisas lindas crescem nele, e há milhares de pequenas criaturas, todas empenhadas em construir ninhos e fazendo buracos e tocas, se sentindo felizes, cantando ou conversando em vozes escaneçadas uns com os outros. — Estão tão ocupados e se divertindo muito sob a terra ou nas árvores e nas urzes. É o mundo deles. — Como sabe tudo isso? — disse Colin, apoiando-se no cotovelo para olhá-la. — Eu nunca estive lá realmente — disse Mary, lembrando-se de repente. — Apenas passei de carro por ele na escuridão. Achei-o horroroso. Marta me falou sobre ele primeiro e depois sobre Dícan. — Quando Dícan conversa sobre o pântano, você sente como se visse e ouvisse os seres e como se ficasse nas urzes com o sol brilhando e a carqueja cheirando como mel. E tudo cheio de abelhas e borboletas. — Você nunca vê nada se está doente — disse Colin com agitação. Parecia uma pessoa que ouvia um novo som ao longo e se perguntava o que era. — Você não vai ver se ficar em um quarto — disse Mary. — Eu não poderia ir ao pântano — disse ele em um tom de ressentimento. Mary ficou em silêncio por um instante, então disse algo ousado. — Você poderia algum dia — ele se moveu como se estivesse surpreso — ir ao pântano? — Como eu poderia — vou morrer. — Como sabe — disse Mary de forma não muito penalizada. Ela não gostava do modo como ele conversava sobre a morte. Não se sentia muito penalizada. Era como se ele se gabasse daquilo. — Ah, ouço isso desde as minhas primeiras lembranças — ele respondeu de forma irritada. — Estão sempre cochichando sobre isso e achando que não percebo. Eles também desejam que eu morra. Dona Mary sentiu-se muito rabugenta e comprimiu os lábios. — Mesmo que desejassem que eu morresse — ela disse — eu não desejaria. — Quem deseja que você morra? — Os criados. E, é claro, Dr. Craven, porque ficaria com Mr. Swate e seria rico em vez de pobre. — Ele não ousa me dizer, mas sempre parece alegre quando me vê pior. — Quando tive febre de foide, seu rosto chegou até a engordar. — Acho que até meu pai também deseja isso. — Não acredito que deseje — disse Mary com obstinação. Isso fez Colin se virar e olhá-la novamente. — Você não acredita? — disse ele. E retornou, então, para sua almofada e parecia estar pensando ainda. E se fez um silêncio muito longo. Talvez ambos estivessem pensando coisas estranhas que as crianças normalmente não pensam. — Gosto do famoso médico de Londres porque os fez tirar o dispositivo de ferro — disse Mary finalmente. — Ele também disse que você vai morrer? — Não. — O que disse? — Ele não cochichou. Colin respondeu. — Talvez soubesse que odeio que cochichem. Eu ouvi dizer uma coisa em voz alta. — Disse. — O garoto poderá viver se estiver disposto a isso. Faça-o ficar de bom humor. Ele parecia estar zangado. — Vou lhe dizer quem talvez conseguisse deixá-lo de bom humor — disse Mary refletindo. Ela queria que esse problema fosse resolvido de um jeito ou de outro. Acho que Deacon conseguiria. Está sempre conversando sobre coisas vivas. Nunca conversa sobre coisas mortas ou doentes. Está sempre levantando os olhos para o céu para observar os pássaros que voam ou abaixando os olhos para a terra para ver alguma coisa crescendo. Tem olhos azuis tão arredondados e tão escancarados que parecem sempre alertas e tem um sorriso tão grande em sua enorme boca e as bochichas são tão vermelhas quanto as cerejas. Ela puxou seu banco mais para perto do sofá e sua expressão mudou com a lembrança da boca encurvada e dos olhos escancarados. — Veja bem — disse ela — não vamos conversar sobre a morte. Não gosto disso. Vamos conversar sobre a vida. Vamos conversar cada vez mais sobre Deacon e vamos olhar então as fotos dos livros. Foi a melhor coisa que ela poderia ter dito. Conversar sobre Deacon significava conversar sobre o pântano, sobre o chalé e as 14 pessoas que moravam nele vivendo com 16 chelins por semana. E as crianças que engordavam na grama do pântano como pôneis selvagens. Falou também sobre a mãe de Deacon, sobre a corda de pular, sobre o pântano iluminado pelo sol e sobre os pontos verdes claros que se projetavam para fora do relvado negro. E era tudo tão vivo que Mary conversou mais do que nunca e ambos começavam a rir sem explicação como as crianças fazem quando estão felizes juntas. E riram tanto que no fim estavam fazendo barulho como se fossem duas saudáveis e comuns criaturas de 10 anos, em vez de uma menina severa, pequena e antipática e um menino doentio que acreditava que ia morrer. Divertiram-se tanto que se esqueceram das figuras e do tempo. Riam muito alto, mais do que Ben Waterstaff e seu pintarroxo faziam. E Colin estava realmente sentado, como se tivesse esquecido de suas costas fracas, quando repentidamente se lembrou de algo. — Você sabe que há uma coisa na qual nunca pensamos? — perguntou ele. — Nós somos primos. Pareceu estranho que conversassem tanto e nunca tivessem comentado esse fato simples, que riram mais do que nunca porque estavam bem-humorados para rirem de qualquer coisa. E, no meio do divertimento, a porta se abriu e o Dr. Craven e a Sra. Medlock entraram no quarto. O Dr. Craven ficou realmente alarmado e a Sra. Medlock quase caiu de costas porque ele se chocou acidentalmente contra ela. — Bom Deus! — exclamou a pobre Sra. Medlock, com os olhos quase saltando do rosto. — Bom Deus! — O que é isso? — manifestou-se o Dr. Craven. — O que isso significa? Mary, então, lembrou-se do menino rajar novamente. Colin respondeu como se nem o rosto alarmado do Dr. Craven, nem o terror da Sra. Medlock pudessem ter consequências. Estava tão perturbado ou amedrontado como se um gato ou cão velho tivesse entrado no quarto. — Esta é a minha prima, Mary Lennox — disse ele. — Eu lhe pedi que viesse e conversasse comigo. — Gosto dela. Deve vir conversar comigo sempre que eu mandar chamá-la. O Dr. Craven voltou-se para a Sra. Medlock com ar de reprovação. — Ó, senhor! — ela disse, ofegando. — Não sei como isso aconteceu. Nenhum criado na casa que ousaria falar. Todos sabem de suas ordens. — Ninguém lhe disse nada — disse Colin. Ela me ouviu chorando e me encontrou sozinha. Estou feliz que tenha vindo. — Não seja boba, Medlock. Mary viu que o Dr. Craven não parecia agradado, mas estava muito claro que não ousaria se opor ao seu paciente. Sentou-se ao lado de Colin e sentiu seu pulso. — Tenho medo que tenha havido muita agitação. — O que não é bom para você, meu menino — disse ele. — Ficaria agitado se a afastassem — respondeu Colin, com os olhos começando a cintilar perigosamente. — Estou melhor. — Ela faz com que eu me sinta melhor. — A enfermeira deve servir o seu chá com o meu. Vamos tomar chá juntos. A senhora Medlock e o Dr. Craven se entreolharam de um jeito confuso, mas não havia, evidentemente, nada a ser feito. — Ele parece bem melhor, senhor — aventurou-se a senhora Medlock. Mas, refletindo sobre o assunto, também parecia melhor essa manhã antes que ela entrasse no quarto. — Ela entrou no quarto na noite passada, ficou comigo um longo tempo, cantou uma canção do Industão para mim e me fez dormir — disse Colin. — Eu estava melhor quando acordei e quis meu café da manhã. Quero meu chá agora. Peço-o para a enfermeira, Medlock. O Dr. Craven não ficou por muito tempo, conversou com a enfermeira por alguns minutos, quando ela entrou no quarto e disse algumas palavras de advertência para Colin. Ele não deveria conversar muito, não devia se esquecer de que estava doente e não devia se esquecer de que ficava cansado com facilidade. Mary achou que era um bom número de coisas desagradáveis para ele não se esquecer.